E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers e hoje eu vou jogar SITICA DRIVING! Esse é um jogo muito bacana para quem quer ter uma noção de direção. Claro que você não vai ficar aquele cara fera, mas é um jogo muito bacana de direção. Eu demorei muito para trazer esse jogo para o canal, é um jogo muito legal, muito bacana. Eu comprei na Steam, está custando R$ 35,00 a promoção de fim de ano. Vamos lá então, vamos olhar aqui os carros, eu estava jogando ontem. Tem alguns carros aqui já, tem essa Kombi aqui, mas está trancado ainda. Tem esse carro aqui, qual o nome desse carro aqui? Não tem nenhum nome. Tem esse tipo de picape também aqui. Esse, eu não sei se é um caminhão né, mas eu não sei como é que chama isso aqui, não é um caminhão vai. Um caminhão, deixa eu ver aqui, tem esse carro aqui. Beleza, vamos dar um rolezão aqui. Eu quero dar um rolezão com esse carro aqui mano, com esse caminhão aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Já selecionei o mapa, a área vai ser essa mesmo né. Vamos voltar aqui, vamos dar um start, vamos lá. Muito bem galera, já estamos aqui no caminhão. Vamos dar uma olhada aqui dentro, aqui do lado de fora. Olha aí. Certo, os caras já pararam ali para eu poder sair, então vamos lá. Aqui vamos soltar, vamos ligar né. Vamos ligar aqui o caminhão. Estou falando caminhão, parece uma van com a caçamba atrás. Vamos lá, vamos colocar aqui o cinto de se tirar, colocar o cinto de segurança, vamos soltar o freio de mão, vamos dar ré, vamos bora. Aquela olhada aqui. Vamos sair aqui. O sapatinho, o sapatinho, beleza. Caraca, os caras estão passando, deixa eu colocar a cara aqui, isso, isso. Você tem que colocar a cara para eles poderem dar espaço para a gente. Vamos dar um rolezão aqui na cidade mano. Vou virar para lá, mano. Opa, os caras vão deixar eu passar. Cara, dirigir isso aqui é muito bom galera. É boa, caraca, eu estou subindo. É muito bom, cara, é muito bom. A jogabilidade é boa para a cara. Opa, 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 vou virar lá. Vamos dar aquela olhada básica, para ver se não vem ninguém. Cara, tem muita versão pirata desse jogo, mas é uma bosta mano. O bom mesmo é você comprar. O bom mesmo é você comprar a original. Que esse fica mais de boa. O jogo vem completo. Aqui também você tem que meter a cara mano. Senão os caras não vão parar não. Beleza. Para colocar o cabeção aqui mano. Opa. Vou virar para cá. Ah não. Olha, quase que eu bato ele não põe. Ah, qual é o pangaré? Você vai ficar aí fazendo isso. Na verdade eu estou dando uma volta aqui na praça né mano. Ih, caraca velho. Exagerei. Bom galera, agora a gente... Vamos trocar. Vamos dar um rolazão de carro. Vamos. Vamos dar um rola de carro que eu acho que é bem legal. Vamos trocar. Troca. Troca aí produção. Muito bem galera. Estamos aqui agora com o carro mano. Olha só esse carro. O ruim que não tem a marca do carro né cara. A gente nunca sabe que marca que é esse carro mano. Se você sabe, deixa aí na descrição. Vamos lá. Vamos. Colocar o cinto de segurança. Soltar o freio de mão. Dá uma rec bem tranquilo. Vamos dar uma rec do lado de fora. Aê garoto. Obrigado, obrigado a galera aí. Olha lá o carinha olhando. Isso tá certo. Olha lá. O carinha lhe dá uma arrancada. Vou virar aqui. Ele dá uma arrancada se você pisar muito no acelerador. O carinha lhe dá uma arrancada. O carinha lhe dá nem... O carinha lhe dá nem... Já saiu virando com tudo. Galera, eu pretendo trazer modos aí pra esse jogo, tá? Ai, quase que eu bato ali no carro de polícia. Ó, ó, quer meter o loucão. O carinha lhe dá uma de doido, pô. Com o carinha lhe dá um pouquinho pra fazer molde. O carro... O que é bom, hein? Olhado aqui É, eu quero pegar aquela ponte ali Olha o interior do carro É maneiro, né? O interior do carro é bem legal Bora, meu filho Bora, anda logo Eu vou dar um balão nesse cara aqui, mano Esse cara tá enrolando muito pra passar, mano Como é que tá aqui? Ai, meu Deus Tá tranquilo, tá tranquilo Dá pra ir Vai com tudo agora, mano Vambora Os caras são muito devagar, mano Vambora, vambora Vambora Ah, liga o carro, né, imbecil A gente faz drivet ainda, ó Faz drivet Drivet Ih, rapaz, o carro da polícia ali, mano Olha o carro da polícia ali, mano Bora, 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 bora Foge, 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 foge Foge, foge, foge Foge, 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 foge Então é isso, galera, esse é o City Card Driven, é um jogo de, é pra você ter uma noção de direção, né, aqui tem tipo uma autoescola, né, pra você aprender a fazer baliza, a respeitar os sinais de trânsito, eu tô andando igual um maluco aqui, mano, mas tem um modo carreira também nesse jogo. Eu vou tentar trazer alguns mods, tá, galera, vou tentar, ô, caralho, vou tentar trazer alguns mods, vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu, deixa aquele like bacana, deixa aquele like bacana, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito ainda, e até a próxima aqui no canal do Luan Gamers, o motorista mais maluco! O motorista terrorista do City, 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 do City Obrigado.